Fala galera, beleza? Aqui é o Turo de Demógenas Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o livro de Rickson Grace Olha isso aqui, Respire Uma vida em movimento, beleza? Esse livro acabou de sair, assim, na verdade ele saiu no Brasil agora, né? A versão brasileira, ele já tinha saído da versão em inglês antes Que é o Rickson Grace, o mestre de Rickson Grace Pra quem não conhece, pô, do Jiu-Jitsu, com certeza você sabe Só se você estiver iniciando agora no Jiu-Jitsu Mas um cara já antigo no Jiu-Jitsu sabe quem é esse cara, pô Foi um dos melhores aí, compreendor do Jiu-Jitsu da história Da família Grace, certo? Depois do irmão Hall, enfim, do próprio Hélio, né, Grace? Ele foi um dos melhores competidores, tipo, ganhou tudo no auge dele E ele fez essa biografia dele, que é, como eu falei, Respire Uma vida em movimento, né, ó A família, a trajetória e as lições de um gênio do Jiu-Jitsu Rickson Grace com Peter Maguire, que é o amigo dele, né Que ajudou ela a fazer esse livro Lembrando, esse livro, quem quiser adquirir Eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? Só apertar lá que vai redirecionar pro site E você vai poder comprar, beleza? Tá um preço bem acessível Só acessa lá e você compra o seu Pessoal, nesse vídeo, eu quis trazer o quê? Cara, eu terminei esse livro há uns... Eu terminei ele em três dias Quatro dias, certo? Lendo ele Em média, ali, uma hora, duas horas por dia, certo? Mas, tipo, sua pessoa pega ele em um dia Dá pra terminar em um dia, certo? Mas vai pra você, né? Tipo, eu contava muito animado com a história Porque, tipo, tem muita coisa boa aqui Que, assim, eu já tinha visto por alto, né? Nos vídeos aqui no YouTube, né? No Instagram Mas aqui tem a riqueza dos detalhes, né? Tipo, ele conta detalhe por detalhe Da primeira luta dele com o Rei Zulu Das duas lutas, né? Do Rei Zulu Como ele conheceu o Jiu-Jitsu Como o Jiu-Jitsu foi apresentado a ele Porque, tipo, no tempo que ele nasceu Já era uma teologia do grande mestre Helio Gracie Que, tipo, criança não sabe, tipo Tinha-se quatro anos Não sabe o que é Jiu-Jitsu Entendeu? Tipo, pra ela é só se agarrar, brincar, derrubar Ver quem é o melhor Então ele falava que, tipo, nesse tempo O grande mestre Helio Gracie Botava, tipo, ele com o Rolls Aí, tipo, os dois lutavam Aí o mestre falava Vamos ver quem é o melhor, vamos lá E os dois se pegavam, se embolavam Às vezes nem sabiam o que estavam fazendo Por causa da idade, pequeno Mas já estavam desenvolvendo a mentalidade, né? A coordenação motor, os reflexos Desde pequeno Por isso que os caras foram Desenvolvendo muito fácil o Jiu-Jitsu, né? Porque, tipo, desde pequeno Porque, tipo, tem aquele lance, né? Tipo, o Gracie, quando ele nasce Ele já recebe um kimono, né? Ele já vai treinar Então, desde pequeno Ele teve contato com o Jiu-Jitsu E nesse vídeo, pessoal Eu vou fazer, tipo, um Assim, lógico Eu não vou falar, tipo, todo o livro Entendeu? Porque vai ficar um vídeo muito grande Se você quiser Entra aí no site que eu te falei E compra o livro Mas é basicamente isso, pessoal Tipo, no livro ele conta É, igual falei antes É, a trajetória do Jiu-Jitsu dele No início Uma coisa que eu achei bastante legal Tipo, a maioria das pessoas Nos seus livros Só conta as pessoas As histórias boas, né? Melhor dizendo assim A história é boa E nesse não Tipo, ele Ele conta As dificuldades que ele passou O movimento de enganas Com droga Mostra o jeito que ele usou Pra se livrar disso, né? Que as pessoas Acabam indo por esse caminho Mas ele conseguiu Ir pro caminho do bem Ele volta Ele também Tem muitas histórias Do desafio Que ele Que ele fez na... Aquele vídeo famoso Que tá até no YouTube aí, né? Que ele luta na praia Uma briga lá Que ele teve na praia Ele conta muitas coisas Muitos detalhes Tipo, igual falei Da luta com o Zulu Dos treinos entre a família Como eram os treinos antigamente Porque vocês sabem, né? Tipo, quem realmente Conhece a história Da família Gracie No jiu-jitsu Sabe que eles tinham Um... Se não me engano Rio de Janeiro Um sítio, né? Que tipo, era Que era um batalhão A família inteira Que acabou falecendo Tipo, cada um foi pra um lado Os líderes da família, né? Depois de Carlos e Hélio Cada um foi pra um lado E acabou se dispensando Um pouco o jiu-jitsu E muitos acreditam Que se ele não tivesse morrido Ele tinha conseguido Conseguido conectar todo mundo Deixar todo mundo junto No livro, pessoal Ele também conta uma história Sobre o pai dele Hélio Gracie, né? Que tipo Vou relatar o que ele falou No livro, né? Vou resumir ao máximo Tipo, Hélio contou a ele Que ele tava no cruzeiro Era... Enfim Na... Quando era mais novo E tipo Parece que um cara caiu E tava se afogando E ninguém queria ir Porque tipo Já tava agitado e tal Ninguém queria ir lá Buscar ele Tipo, tentaram Mas não conseguiram Até tentaram, né? Com o bota de salva-vidas Mas não conseguiram Não tava conseguindo ir E ele, pô Ficou só de short Pulou na água Foi lá Pegou o cara Só que ele não conseguiu voltar Aí O bota de salva-vidas Ainda foi atrás Aí eles ficaram lá Conseguiram Botar o cara dentro Ficou o Hélio Hélio e o cara que ele salvou E o pessoal do bota lá Só que tava muito longe Do navio E acabou que tipo O Hélio Não, ficam calmos Vamos remar Porque a gente consegue chegar Ele apaziguou Todo mundo Acalmou Sei que ele remou 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 E conseguiram Conseguiram chegar Na pula do navio Conseguir sair E resgatar Então tipo Isso mostra A coragem Que Hélio Gracie tinha O grande mestre Hélio Gracie E também Assim Se eu não me engano Teve Uma parte que também falou Que tipo Um dia Chega uma sensitiva Alguma pessoa assim do tipo Na casa Uma mulher Olhou pra ele assim E começou a chorar Começou a ficar emocionada Porque tipo Dizia que ele era Um antigo shogun Pra quem não sabe O que é shogun Na pesquisar É tipo Se eu não me engano É tipo Os samurais Um cara bem honrado No tempo Dos samurais No Japão Ela viu essa imagem No Hélio Então cara Uma coisa bastante legal Porque Hélio realmente Foi um cara iluminado E nesse livro Ele fala muitas coisas Ele fala sobre os filhos Que é De quatro filhos Eu não vou lembrar de cabeça Que foi duas meninas De dois meninos Com a primeira esposa dele Kim E cara Ele conta também Pô É só você ler no livro Aqui não tem como resumir Se eu resumir Já fica uma hora Mas ele Conta O primeiro vale tudo Que foi o Reisulu No Rio de Janeiro Como ele conseguiu Vencer aquela luta Tem até um ponto importante Que ele falou Que tipo Quando acabou um round Ele tava tão cansado Ele tava tão Pô Nervoso Pilhado Por causa da luta Que ele chegou assim Pra Hélio No córner dele no tempo Tava Hélio E Halls Ele falou Não papai Não dá Tô morto Tô cansado Não aguento Vamos parar a luta E Hélio nem escutou Muito o que ele falou E só ele disse Não Bora lá campeão Tá bem Tá bem Vamos lá Voltar pra luta Aí ele E Hickson Retrugou Não pai Eu tá ruim Eu não consigo Não dessa Ele disse que o Halls Pegou um balde Relado e água Jogou na cabeça dele Ele fez Aí voltou pra luta Ele tocou E isso me mostra Que muitas vezes Você tá cansado Mas tem uma pessoa Lá pra te apoiar Como foi Com o Grandmaster Como ele tem O Hélio E o Halls Ele conseguiu voltar E ganhar a luta Se ele não tivesse Tivesse sozinho ali Ele poderia ter desistido Da luta Não tem aquela pessoa Pra incentivar ele Então galera Eu acho que eu acho Muito importante Esse livro Tem também Uma parte Ele fala Tem até um vídeo Aqui no canal Vou botar aqui Se não botar Aqui Vou botar na descrição Que Na primeira academia Que ele fez Do Hickson Ele deixava os alunos Treinando Tinha alguém à frente Mas ele sempre Ficava resolvendo Viajando Seminários Lutando Mas sei que um dia Teve um japonês Que chegou nessa academia Dele pra desafiar ele Trouxe repórter Um promotor Do lado de lutas E tudo Aí sei que o Hickson Não tava na academia Nesse momento Aí sei que um aluno Do Hickson Chegou pra ele Já foi pra academia De pronto E sei que já Conversou Conversou lá E decidiu lutar Com o japonês Lá na academia dele Que o cara desafiou E ele não ia Andar pra trás O Hickson Mas ele mandou Todo mundo sair da academia Ficar só algumas pessoas Que eu não lembro Sério quem ficou Mas Sei que no decorrer da luta Ele Mas enfim Sei que eles lutaram O Hickson conseguiu No vez chegar na luta Chegou na montada Bateu 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 Até que a cara Do japonês Ficou bem machucada No final Aí ele chamou o pessoal Até tem umas fotos Que eu tava colocando aqui Que o pessoal entrou Tirou a foto do japonês E tal E depois Foi embora Porque apanhou Chegou na cara Do cara Ele defendeu a bandeira dele Do Hickson E o japonês Foi embora Sei que até depois Pediu desculpa Mandou alguma coisa Pro Hickson Pedindo desculpa Mas acho que era só Pra promover Tentar essa promover Em cima do Hickson Por que eu tinha perdido A luta Não tem mais o que fazer Aí fica aquele lance Quando o cara perde O cara volta com o rabo Entre as pernas Tem essa parada Mas enfim Cara Também tem uma parte Tipo Que é Acho que uma das partes Mais emocionadas do livro Que ele fala do filho dele Do primeiro filho Robson Que acabou falecendo Ele conta bastante detalhado Como foi Esse acontecimento Na vida dele Como ele superou Esse baque Que ele fala Que foi uma das lutas Mais difíceis Não foi no Tatum Foi essa luta Pra ele Que foi perder o filho Robson Que ele teve que renascer Tipo Ele ficou muito tempo De luto Isso palavras dele Do Hickson Ficou muito tempo De luto Mal Mas teve uma parte Que ele entendeu Que é até uma Pô Uma coisa que você Pode levar pra sua vida Que ele fala que tipo Muitas vezes Você tem que Até ele mesmo Diz que Era uma frase Que o Hickson Dizia Tudo não é tão ruim Nem é tão bom Entendeu Então tudo bom Tudo que é bom Tem um lado ruim E tudo que é ruim Tem um lado bom Entendeu Então tipo Ele tentou ver Pra Com o falecimento Do filho dele Que tipo Ele teve que ver Mais que no momento Ela tem um exemplo Palavras dele Dizendo Ah se eu tivesse Indo pra um voo No Japão A minha filha Me ligasse Pai Preciso falar com você Não sei o que É urgente Por favor Não sei o que Vai falar com a filha dele Vai falar com a filha dele Dar todo suporte a ela Se perder o voo Tem outros voos Mas naquele momento Com a filha dele Ele não vai Mais abrir mão Então é uma coisa Bastante importante Porque ele conseguiu Achar uma coisa boa Nesse acontecimento Que é viver o momento Não botar coisas Supérfluas Em cima de coisas Que são mais importantes Pra ele Então é um pensamento Bastante legal Que até Pra pessoa Tipo Pra gente mesmo Seguir Tentar ver O lado O lado bom Nas coisas Mesmo no momento ruim Entendeu Tentar tirar uma coisa boa Porque se você só Tirar coisa ruim Não coisa ruim Você vai se afundar 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 E vai acabar Pô Não conseguindo Sair desse poço Mas enfim Também pessoal Ele fala Da ajuda no Japão Que lotou Fala também Um pouco do povo japonês Que ele acha Que tipo O povo japonês Eles são baixos Acolhedores Os lutadores Realmente quando eles Vem que o cara é bom O cara é um samurai Dos tempos modernos Ele Até você Você vê no tempo Do Pride Hoje em dia Às vezes você vê Do MMA Tipo É uma festa O pessoal bebe Aposta Fazer coisa Naquele tempo Que era do Pride No Japão Você vê que tipo Pô Pessoal Quando os caras Estavam lutando Tinha um momento Tenso Você não escutava Nada no ginásio E cada golpe Encaixada Era Uh Oh Entendeu Os caras realmente Sentiam a luta É igual hoje em dia Que o pessoal Tipo Só vai assistir Às vezes vai beber Fica gritando Pulando Entendeu É por tradição Mas tipo Eu acho bem mais legal Essa luta Quando era no Japão O Pride Essas coisas Os desafios Do Vale Tudo No Japão Porque realmente Lá o pessoal Valoriza muito Você vê Aqui no Estados Unidos Os caras Valorizam o lutador Mas lá Acho que os caras São tratados Como um Deus Talvez Até no texto Até no texto O que você falou Que o pessoal pedia Para pegar na cabeça Dos filhos dele O que você tocasse A mão na cabeça Dos filhos desses Ficando fosse abençoado Porque tipo Para eles Ele era como fosse um deus Entendeu Tipo Ele estava Pô Era um cara iluminado Que ia passar conhecimento Para eles Então eu acho Bastante legal Então é isso pessoal Para a melhor experiência Eu recomendo Ler o livro Certo O livro é muito bom Ó Não é tão É razoável Não é tão grande Nossa amiga tem 240 páginas 240 páginas 241 páginas Então dá para Para ler bem Ó Eu vou Se eu acho para vocês Aqui tem algumas fotos Ó Tem essa foto Que eu acho até Que tem na internet Ó Ele vai focar aí Ó O Ricks é o mais jovem Vê se eu acho Outra aqui Aqui ó Pronto Ó Essas aqui são As duas filhas dele Ó Aqui se eu não me engano Ele com o Kron O filho mais novo Dele Certo Eu vou ver se eu acho Uma dele com O Robson Ó Pessoal Essa foto aqui Da academia dele No dia que Teve um desafio Certo Tirado depois Desafio que eu falei Lá com o japonês Aqui se eu não me engano Aqui o nome japonês Yushi Anjo Tive uma foto Na primeira academia dele Conheci esse Peter Maguire Aí O outro cara O mais velho Da esquerda É Da direita A minha direita Aqui no caso Esse é mais galinha Aí Preta Esse é um único Bem antigo Do Hickson É um fodele Mais jovem Ele vai ter a minha idade Em dois Em quatro anos Em três Em quatro anos Cara Eu quero ver se eu achar Fodele com Vou fazer melhor Vou botar aqui Eu acho na internet Vou botar aqui Fodele com o Robson Então é isso pessoal Espero que eu deixasse Do livro Está aqui mais uma vez Respire Uma vida em movimento Mestre Hickson Possível Compra e leia Cara Minha mente Em relação a luta A vida Mudou bastante Depois que eu li esse livro Certo O cara é bastante iluminado Ele tem muitas dicas Muitos pensamentos Dicas boas aqui dele Beleza Então tamo junto Lembrando Não se esquece de se inscrever no canal Se gostou Também Ler o livro E vem aqui nesse vídeo E diz o que você achou do livro Basta de postura Nesse feedback De vocês Também Todos os meus passos A gostar do vídeo Estão na descrição Me ajuda com o canal Também me segue no Instagram Lá Até postar as fotos no livro Lá no meu Instagram Eu posto meu dia a dia também É isso aí Tamo junto Oss Tchau